Música 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 Tchau, tchau. O novo treinador tem alguns jogadores, então temos uma mistura. Algumas jogadores estão no time por um tempo, algumas são muito novos, mas eu acho que é uma maneira de mudar o treinador para todos os jogadores. Eu acho que pode ser uma boa mistura no longo. É como eu acho que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que a gente está fazendo aqui, Então, eu vou e a gente está fazendo com o quanto a gente pega e com o quanto ela fica. Eu acho que a gente tem que ter uma questão intensa, Obrigado.